Música Fala galerinha, beleza? TH Bronx aqui na área jogando, ó, Pokémon Sun and Moon Fanmade Hack Esse vai ser o novo nome do jogo, porque ele tem algumas loucuras que não existem na versão oficial do jogo Mas por que que eu vou esperar algo assim De uma versão não oficial, né? Não sei também, mas enfim, o jogo tá bem loucão E eu estou atualmente aqui testando a Victory Hold dele, tá? E eu aconselho vocês a testarem, porque são 15 batalhas que vocês precisam fazer aqui E por enquanto tá susso, ó Por enquanto você tá pegando aí players, né? De level baixo ainda, tá? Então corre lá pra Victory Hold Pra você ganhar lá os baús, os premiozinhos Tem prêmio que você ganha ali, item que você ganha Que é utilizado depois naquele sistema de Awaken Do jogo Que está relacionado com a evolução dos Pokémons, tá? Eu falei disso no vídeo anterior Mas, então vale a pena Eu vou tentar chegar aqui Até o final, será que eu vou conseguir? Por enquanto eu só usei meu Charmeleon Eu nem tenho Todo time completo aqui ainda Eu tenho 4 Pokémons, eu acho que eu selecionei Deixa eu dar uma olhada É, isso daí Um, dois, nossa Por que que eu pus só 4? Cadê o restante? Depois eu tenho que pôr os outros Eu tô com mais Pokémon, acho, no meu time Eu tô só com esses daqui, tá? E tô tentando chegar até o final Vamos ver se eu vou conseguir Também tem as partes ali da TM Que dá pra ganhar Espero que tenham todas as TMs aí disponíveis Faltam 6 NPCs Estou aqui no nono Na verdade são jogadores Mas a batalha é controlada, né? É simulada pelo NPC, ok? Mais um Pikachu aqui Amber Ah, eu vou morrer, meu Deus Vou tombar Ah, eu vou tombar Esse Pikachu vai me matar Esse Pikachu vai me matar Tô com medo de trocar E já perder o próximo Então deixa eu perder esse daqui mesmo Apesar que ele é só level 5 Vamos colocar aqui o Charmander Vamos colocar o Charmander Ah, Pikachu, viado Não vai morrer Vou perder os dois Que droga Aí ferrou Dá um crítico nele, meu Deus do céu Será que eu não vou chegar até o final? Será que eu não vou chegar até o final? Bom, já vamos usar a Gardevoir mesmo Não Tem outra solução, vai Ah, tirou pouquinho dela Bom, agora a minha chance É levar todo mundo com a Gardevoir É a minha esperança aqui Beleza, mais um Eu vou pegar um baúzinho aqui Pra vocês verem O que que tem de prêmio, tá? Então ali, ó Moedas, partes de TM E aquelas três pedras roxas ali Que eu ganhei, tá? Aqui tem os rewards Que você pode ganhar, ó Quando você vai passando por cada fase, tá? Beleza? Então eu vou continuar aqui Oh, botão errado, meu Deus Esqueci de colocar a Gardevoir ali no começo Que droga Mas não pega nada Pikachu level 5 Vamos lá Bom, então eu vou fazer aqui a batalha Eu vou tentar chegar até o final E no final ali A gente vê se vai ter algum NPC especial Pra vender alguma coisa Beleza? Bom, galera Eu estou chegando aqui no NPC 13 de 15, né? Já cheguei aqui no NPC Estou batalhando com ele Faltam mais dois NPCs E não sei se a minha Gardevoir aqui Ela vai aguentar, não Eu deveria ter subido o level dela Pra 13, pelo menos, ó Porque eu tô enfrentando muito Pikachu E ele tá me atacando primeiro Então isso acaba tirando HP aí de pouco em pouco Falta muito pouco Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou Ó, esse NPC aqui é level maior Ah, esse Pikachu aqui é level 9 Já era Já era Me ferrei Nossa Uma só vai Nossa Nossa Já era Que pena Não vou conseguir chegar até o final Eu não sei porquê Eu não coloquei Todos os meus Pokémons aqui, ó Será que eu tenho mais Pokémon? Lá que dá pra eu colocar? Vamos testar Deixa eu sair aqui primeiro Olhar aqui no time Pô, tem o Suikune Mas esses daqui Eles não estão entrando Não sei porquê O Suikune Ele é de Tipo água, né? Não vai ser uma boa, não Mas tem aqui, ó De grama Bom, quem será que eu posso usar aqui? Sai o Suikune Vem você, meu amigo Não, você não, pô Aqui você Tenho que aumentar aqui o level dele Level 11 Level 12 Beleza Vamos voltar lá Não sei se Se vai rolar Ah, voltei aqui, ó Rolou sim Deu pra colocar ele aqui no time Então vamos ver se eu consigo chegar lá Até o final agora Na verdade eu já deveria ter É que eu fui fazer um teste, né? Pra ver se daria Mas eu deveria já ter Aumentado o level ali do Bubassauro Que aí ele enfrentava o Pikachu de boa, pô Mas eu acho que agora ainda dá Se não der eu faço isso E aí eu tento Chegar então até a última NPC Não sei se vai aparecer Um mercador lá Espero que sim Estou ansioso pra ver O que ele tem pra vender Cadê? Aqui, cheguei Beleza Vamos lá pra batalha Quantos pokémons ele tem ainda? Dois, né? Pra derrotar É isso daí, ó Hum, ele tirou bastante Mas tombou Beleza Próximo Level 9 Tranquilo Então pelo menos é de É fogo contra fogo Tombou Pegar o prêmio Beleza Agora o último NPC aqui Level 8 Aqui eu tenho que conseguir Mas atrás dela ali Eu já vi que não tem ninguém Então eu acho que não vai Não vai ter nada Depois ali pra eu ganhar não Que sacanagem Nossa, mas ela tem 4 pokémons O primeiro já foi Ah, esse aqui é level 5 Pelo menos Ele vai atacar primeiro Tirou 68 Maldito E não morreu Que mentira Que mentira Eu vou ter que pegar Outro pokémon E colocar aqui Ah, para, velho Esse aqui vai tombar Com um só, vai Um só Ai, meu Deus Que isso, velho Pikachu não Pikachu não Ah Level 1 Não bate primeiro, Bubassauro Impossível você bater primeiro Aí Boa O que que tem aqui No último baú Ó Uma bosta Nada de novo Nada de diferente E aqui está o final O que que tem aqui Ali é onde eu comecei E aqui É o finalzinho E não tem nada Agora a dúvida é Será que vai aparecer Aqui uma mercadora Igual aparecer lá no Pokémon Remake Vendendo alguns itens Especiais Na verdade Itens especial Nada Eram itens comuns Que você não achava Tão facilmente Mas que custavam Uma nota 5 milhões 3 milhões De moedas É Não tem nada Que não Dá para resetar E participar De novo Eu acho É isso daí Pelo menos Dá para pegar Os baúzinhos Dá para farmar Então os baús Ali Beleza, galerinha Então é isso daí Essa é a Victory Hold Aqui do Pokémon Sun Nenun Está praticamente A mesma coisa Que o do Pokémon Remake Corre lá Porque o level Da galera lá Ainda é baixo Tranquilo? Então espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou E quiser deixar seu like Pô, eu agradeço Fico feliz E no mais Fiquem ligados aí no canal Para mais gameplays Aquele abraço Falou Fui E no mais